Boa tarde, o Globo Esporte Pernambuco no ar e o show de Paul McCartney no Recife é daqui a 13 dias. Mas ontem no Arruda teve espetáculo, show de bola do Santa Cruz, que o time ganhou pela oitava, isso mesmo, oitava vez seguida, pessoal. Dessa vez com uma goleada em cima do América. Ainda não era o dia, mas a galera já estava no clima do show. Acredito que o Santa Cruz mais uma vez vai dar o seu espetáculo de futebol, né? O torcedor do Santa queria uma despedida em alto estilo para aguardar a passagem de Paul McCartney pelo Arruda. Vamos ver o show hoje, né? Não vai ser o dos Beatles, mas vai ser parecido. O quarteto inglês no palco era sinônimo de histeria. Imagine então um time de futebol que provocasse esse frisson. O nosso Paul é o Dennis Martin, né? O Ringo vamos botar para a Carlinho Bala. E o John Lennon vamos botar para o Luciano Henrique. E o George Harrison? Vamos botar para o nosso goleiro. Vai ficar tudo meio dividido. Até o técnico, Zé Theodoro, queria que o time jogasse por música. O ritmo é ritmo de música forte. Não podemos deixar cair a nossa guarda e tirar o pé do acelerador. E foi assim que o Santa começou, em alta velocidade. G. Wilson girou e bateu forte para a defesa de Dida. Aí o Tricolor foi pelo alto. Luciano Henrique cobrou o escanteio. E o Paul McCartney do Arruda, Denis Marques fez de cabeça. Santa 1 a 0. O Tricolor continuou dando as notas. G. Wilson carregou e bateu para fora. Luciano Henrique driblou e chutou. Passou perto do gol do América. O John Lennon Tricolor estava com tudo. Outro passe de Luciano Henrique para G. Wilson botar para dentro. 2 a 0, Santa. E o maestro Luciano Henrique deixou Carlinhos bala na boa para marcar. Essa Dida defendeu. A melhor chegada do América no primeiro tempo foi este chute de Kleber. E o Santa não parava de atacar. Para delírio dos mais de 18 mil Tricolores que estavam na plateia. Denis Marques mandou para Dida salvar o Mequinha. Os dois ficaram frente a frente outra vez. E de novo Dida levou a melhor. Foi um verdadeiro baile Tricolor. A equipe está bem, está solta, né? Tocando bastante a bola, sabendo o horário certinho para atacar. E o ritmo não parou no segundo tempo. Bola de Luciano Henrique para Denis Marques fazer mais um. 3 a 0. O América tentou no chute de França que Thiago Cardoso defendeu. Daí para frente o Mequinha só viu o show Tricolor. Com Luciano Henrique. G. Wilson. Até o Calouro, Jefferson Maranhão. Todos pararam em Dida. E o goleiro do Mequinha foi o único a brilhar no time. Só que o astro principal do Santa queria mais. E teve a chance, quando o árbitro Ricardo Tavares marcou o pênalti de algodão em Natan. A torcida cantou o hit. E o Camisa 9 inchou o solo, fez o quarto do Santa. E virou o artilheiro do Pernambucano ao lado de Marcelinho Paraíba do Esporte com 12 gols. Nem o chute de Carlinhos Gravatá para fora fez o Santa perder o tom. Natan e Memo tiveram chance de ampliar. Mas como todo grande espetáculo, o final reservava uma surpresa. Passe de calcanhar de Carlinhos Bala. Para Luciano Henrique deixar o dele. 5 a 0 Santa. E sorte do América, que não teve bis. Vitória por goleada. E a artilharia do Pernambucano para Denis Marques. Mas uma coisa ainda ficou para a última rodada. A definição da liderança do Pernambucano. Que vai sair no Clássico contra o Esporte. Um jogo difícil. A gente sem dúvida vai buscar a primeira colocação. Mas com certeza respeitando a equipe do Esporte. Uma equipe forte. Mas a gente está em briga dessa vantagem aí. Do primeiro colocação. Do primeiro colocação.